Amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã, depois de alguns comentários do Alberto Neto, eu resolvi fazer o vídeo da Google Camera no Moto G7 Power, já que eu já fiz no Moto G7 Plus, e a meta é fazer em toda a linha da Motorola. Importante que vocês saibam que a versão que eu consegui usar aqui é a versão 5.18, tem o modo retrato, tem o modo lens blur, tem o modo panorama e tudo mais. Por algum motivo eu não consegui usar a versão 6.2. Entretanto, se eu descobrir uma versão 6.2 que funciona, eu vou deixar na descrição. A versão 5.18 que eu estou usando tem o HDR Plus, tem a função de flash frontal, tem a função de controle de balanço de branco, é uma versão da Google Camera muito maneira, mesmo não tendo o modo noturno da versão 6.2. O modo lens blur está com um recorte melhorado, então você vai conseguir desfocar objetos com mais facilidade. Abrindo as configurações, temos configurações de foco macro, configurações de controle de saturação, que eu uso muito, e essa opção de tuning, que ajuda a reduzir os ruídos. Se por acaso o seu frontal ficar roxa, ativa o fix na aba fix. Eu curti muito essa versão da Google Camera nele, principalmente pela possibilidade de corrigir a câmera frontal que acaba ficando roxa, basta ativar essa opção. Eu vou deixar algumas versões que eu testei nele na descrição. Essa versão que eu estou usando, muito maneira por sinal, tem o foco macro, que funciona em vídeos, em modo retrato e na câmera convencional. Basta clicar no símbolo de flor para o foco macro ser ativado. Assim ele foca o que está mais perto da lente e desfoca todo o resto. Apesar dessa ser a versão 5.18, uma versão tematizada com os ícones da versão 6.2, e no meio dessa chuva linda, eu resolvi fazer esse vídeo da Google Camera, mostrar o controle de bitrate, a opção de estabilização eletrônica tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira em vídeo, isso é muito maneiro. Além de melhorar suas fotos, a Google Camera acaba melhorando seus vídeos também. Infelizmente essa Google Camera não suporta vídeos em 4K, mesmo o aparelho suportando, nem vídeos em 4K é uma função meio inútil. Temos a função do modo panorama disponível, função essa que você consegue tirar fotos em até 360 graus, é bem útil. Eu espero de coração que funcione bem no seu G7 Power, principalmente essa função de panorama que cria fotos esféricas. Função de fotos esféricas, caso você não saiba, é uma função da Google Camera, que tira fotos em 360 graus e dá para você abrir com o Google Fotos, por exemplo, com óculos de realidade aumentada. Porém, se você tirar só foto panorâmica, ela muda o ângulo, digamos assim. Mesmo com a junção de todas essas fotos, ela tira com a resolução máxima. E a função Lens Blur, que é aquele efeito foco, consegue desfocar qualquer objeto, até a sua mão segurando um aparelho, por exemplo. A única coisa zoada até o momento está sendo essa tela HD do G7 Power, é que facilmente você consegue ver os pixels. Pelo menos eu, acho um bagulho meio zoado. Principalmente se você parar para pensar que ela tem 6 polegadas. Porém, testando o modo retrato novamente, lembrando que ele desfoca na maioria das situações e raramente erra, apenas em um caso ou outro, por exemplo. Essa é a Google Camera rodando no G7 Power. Bom, para você fazer a instalação desse aplicativo, você vai precisar de um gerenciador de arquivos, certo? E você vai navegar até esse aplicativo que você baixou na descrição desse vídeo. No caso, eu vou usar o gerenciador de arquivos nativo do Android. Vou navegar até a pasta de downloads. Vou dar um toque em cima da Gcam Mod 3.5.0. Clico em continue. Clico em install, logo abaixo. E a Google Camera vai ser instalada normalmente no seu device. Espero que você tenha curtido o vídeo. Em breve eu trago mais novidades. E é isso, jovem. Fui. Fica na paz. Falou-se. E jovem, só um breve aviso aqui. Se você abrir a sua câmera, dá todas as permissões, for tirar a sua foto e acontecer isso, é muito simples de resolver, certo? Afinal, você vai abrir a sua câmera novamente, você vai abrir o seu menu lateral, abrir as configurações e ir aqui em advanced settings ou configurações avançadas. Daí aqui você vai ver o front camera e o my camera. Você vai em my camera, vai em base model e coloca nexus 5. Daí você volta, vai em front camera, base model e coloca nexus 5. Após isso, você pode voltar normalmente, esperar a câmera carregar normalmente, deixa eu desabilitar isso daqui que eu não uso, e tirar as suas fotos que vai carregar com HDR+, o modo retrato, vai estar tudo funcionando perfeitamente. E basicamente é isso, jovens. Se você tiver aquele bug lá, você já sabe como resolver. E assim, eu vou deixar o meu canal. E assim, eu vou deixar o meu canal.